Olá gente querida, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Eu sou a Diozinha e você está no canal Cantinho da Cozinha Dicas e Receita. Voltei aqui para gravar mais um vídeo. Hoje eu vou compartilhar, me ajando com vocês, que vai ser uma sopa deliciosa. Gente, aqui está um frio, um frio que eu nunca vi, tanto frio assim. Nossa gente, está transformando num picolé de tanto frio. Agora eu vou para essa sopinha e eu estou utilizando o que eu tinha na geladeira. Hoje é sexta-feira, né? Quando chega sexta-feira as coisas já estão acabando, mas eu peguei tudo que eu tinha lá para fazer essa sopinha. Aqui eu tenho três batatinhas, aqui eu tinha uma cenourinha, né? Cortei cortadinha, cebola, aqui um tomate, aqui um pouquinho de bloco, também cortei, aqui um chuchu, aqui um pedacinho de repouso que eu tinha, cortei também. Aqui também é um pouquinho de cenoura ralada que eu fiz com meu filho almoçar de manhã, que ele leva para o trabalho, né? Aqui eu tenho a carne moída, aí eu vou estar utilizando para colocar na sopa. Ah, vou colocar também esse macarrãozinho aqui, ó. Está vendo? É bem milhinho. Eu vou estar colocando um pouco, um caldo aqui, ó. Pimenta não vou colocar. Gente, eu amo pimenta de paixão, mas na sopa eu não gosto de pimentão. Acho que é uma das muitas poucas coisas que eu não coloco pimenta é na sopa. Então, tá bom? Está mequendo aqui. Nossa panela. Vou colocar aqui um pouquinho de óleo. Aqui eu tenho alho amassadinho. Coloquei um pouquinho de pimenta do reino, alho e um pouquinho de sal. Então, eu vou estar colocando aqui o alho. Gente, a sopinha esquenta o frio, né? Vamos dar uma fricadinha aqui no alho. Bom, meus queridos, o alho aqui já está fritinho. Agora eu vou colocar a cebola. Gente, para fazer essa sopinha, não tem quantidade certa, não. É o segredo que eu tinha na geladeira mesmo. Só dar uma fricadinha aqui na cebola. Agora eu vou estar acrescentando os nossos garbunhos. Uma fricadinha. Uma fricadinha. A cenoura. O chuchu. O repolho. O tomate. Bom, aqui eu já coloquei todos os legumes. Deixei só a cenoura ralada. Depois eu vou colocar ela. A carne também, como já está prontinha, eu vou colocar daqui a pouco, tá? Agora eu vou deixar afogar aqui. Vou tampar a panela e deixar afogar, tá bom? Até daqui a pouquinho eu volto. Bom, meus queridos, o legume já está afogadinho. Agora eu vou estar acrescentando a cenoura ralada. Da eu vou colocar aqui o dedo. O dedo está aqui em? O dedo está aqui na justiça. vou colocar aqui um pouquinho de chimichurri tá colocando a carne moída que já tá pronta essa carne sobrou de onde vai a gente vai fazer um pouquinho de chimichurri tá colocando um pouco de chimichurri tá colocando Vou colocar na hora quente. O macarrão eu vou pôr daqui a pouquinho, porque o macarrão cozinha mais rápido, daqui a pouco eu coloco. Gente, eu gosto muito de colocar é couve também, mas não tem, como eu falei, estou fazendo com o que eu tinha na geladeira. Depois eu vejo o sal, porque no tempero já tinha sal, a carne já está temperada, né? E eu coloquei o caldo quinoa, aí depois eu vejo o sal. Agora eu vou tampar aqui, deixar cozinhar um pouquinho para colocar o macarrão. Vamos que a gente já cozinhou aqui. Opa! Ai meu Deus, fazendo barulho. Agora eu vou estar acrescentando o macarrão. A gente cozinhou um pouco os legumes. Já lavei o macarrão. Agora eu vou estar acrescentando aqui. É cada vez no macarrão mesmo, gente. Meu Deus, que frio! Vou mexer aqui. Ai que maravilha, tá ficando. Aqui é esse friozinho. E agora deixa eu cozinhar mais. Vou tampar aqui novamente. Vamos que ele já está quase pronto. Eu já ajustei o sal, estava um pouquinho sem sal. Aí eu coloquei mais um pouco de sal. Agora está certinho o sal. Já está quase cozidinha. Está finalizando. Vamos deixar cozinhar aqui mais uns três minutinhos, quatro minutinhos, tá bom. Meus queridos, ficou prontinho. Ai que delícia! Que maravilha! Agora eu vou estar finalizando aqui com a pimentinha do reino. Eu falei que eu não gosto de pimenta na sopa, mas é essa pimenta aqui ó. É pimenta de cheiro, malagueta. Mas pimentinha do reino eu gosto, adoro na sopa. Então vamos estar colocando um pouco aqui. E tá bom. Não precisa ser muito também não. Agora eu vou estar colocando cebolinha. Cebolinha verde. E tá aí nossa delícia ó, prontinha. Meus queridos, eu estou fazendo um prato aqui para vocês verem. Meu Deus do céu, que coisa mais deliciosa. Olha aqui. Que maravilha! Agora eu vou estar colocando aqui esse queijo. Aqui de comer queijo na sopa com minha patroa. Ela adora, eu também. Gente, tá muito quente. Olha aqui que maravilha! Olha aqui. Olha aqui. Deixa eu colocar aqui que tá muito quente. Apesar de estar um frio, mas tá bem quente. Tanta gente, mas aqui tá tão frio, tão frio. Hoje é sexta-feira. É, quarta-feira tava 4 graus. Sensação de quase zero grau. Gente, eu sinto frio demais. Meu Deus do céu. Cheguei lá no meu trabalho ó, congelado. Minhas mãos congelou mesmo. Acho que não tem ninguém que sente frio mais do que eu. Então tá, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado dessa sopinha. Eu fiz essa sopinha com o que eu tinha em casa, na geladeira, né? Então se você tiver aí os legumes, uma sobra de carne qualquer, frango, qualquer carne. Tá vendo? Você faz ó, uma sopinha deliciosa pra aquecer esse frio que tá demais, demais, né? Não sei se é aí na região de vocês aqui, onde eu moro em Uberlândia. Meu Deus do céu! A gente tá congelando. Então tá, meus queridos. Quero agradecer a todos os inscritos do canal. Aqueles que não são inscritos, mas que vêem meus vídeos. Os novos que estão chegando. Que Deus abençoe vocês sempre. E minha gratidão a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Agora eu vou soborear essa sopinha. Deliciosa! Tchau!